No primeiro confronto foi suado, sofrido. A vitória veio no último minuto. Agora foi bom, a parada é na Argentina. Apenas um empate garante a classificação para a próxima fase. Para testar o seu coração e levar no peito, grito de gol, defesa e justiça e bota fogo. Nesta quarta, nove e meia da noite. Tchau, tchau.